E a bomba ali, solta o som e manda o seu forro, menino Baixou pressa o mundial aí, ó Onde serve o doficei, chamando a banda, tchau Assim, ó Fazer essa aqui, eu tô lançando o Paz na Puz E quando fica louca, ela desce até o chão Com um litro de Jack, vamos fazendo passe Ô novinha, se prepare, já deixa a rabá pra mim Ticinho, rola Ai, meu, gigante, latim Ticinho, rola Biel, atualizações de Nossa Senhora das Dores, Sergipe 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 Mas essa aqui eu tô lançando paz novinha do mundão Que quando fica louca ela desce até o chão Com o litro de Jack vamos fazendo passinho Ô menina se prepara e joga essa rapa pra mim Disse rola, pote, joga de latim Disse rola, pote, joga de latim Meu do piseiro tá lançando mais uma por menos E meu do piseiro tá lançando Disse rola, pote, joga de latim Disse rola, pote, joga de latim Meu do piseiro tá lançando mais uma por menos E meu do piseiro tá lançando Subiu Deixa a data skin Presão mundial papá Segura a estampa Mais uma pressão mundial Grava aí R-17-C3 Fugindo o cavaco Ela pediu pra eu rodar, mas o véio empurrou Ela pediu pra eu empurrar, mas o véio empurrou Ela pediu pra eu dar tapa no copô E tapa no copô E tapa no copô Ela sabe que eu me garanto Essa mina é tarada Me liga a toda hora Liga até de madrugada Sai escondida dos pais Só cada uma sentada Empina a bunda e joga a rata que hoje vai ser bonada Biel, atualizações de Nossa Senhora das Dores, Sergipe Vai tomando, vai bebê Carreta RR Carreta em objetração Caminhão das Primas Farelão do cumpadão Juntos me churaram de papai Ela pediu pra eu rodar, mas o véio empurrou Ela pediu pra eu empurrar, mas o véio empurrou Ela pediu pra eu dar tapa no copô E tapa no copô E tapa no copô Ela sabe que eu me garanto Essa mina é tarada Me liga a toda hora Liga até de madrugada Sai escondida dos pais Só cada uma sentada Empina a bunda e joga a rata que hoje vai ser bonada E vai tomando, vai Estourou o MC Lavi Entendo em gravações Uhul, bora arladinho Bora apontar, mandamos junto Grazie a vai papai Tchê E alvo a mala e solta o som E vamo dançar para o homininho Que o homem chegou, papai O nome dele é Dave de Miami Drama e Mateus Mix Mas o menino estourou Então bora tomar uma A nega já tá chegando Os paredão já tá tocando O menino estourou Então bora tomar uma A nega já tá chegando Os paredão já tá tocando Tudo gaiata Toda a minha celular vriba Eu falei, o que é isso? Nega chegando E eu, atualizações de Nossa Senhora das Dores Segipe S3 Produções Barreira Produções Com o pé vento Raza Tapajós Produções Adrien C.D. Mas o menino estourou Então bora tomar uma As nega já tá chegando Os paredão já tá tocando O menino estourou Então bora tomar uma As nega já tá chegando Os paredão já tá tocando Tudo gaiata Tudo gaiata Toda a minha celular vriba Eu falei, o que é isso? Nega chegando Maredão para as das flores São julgo e jurado S3 C.D.S. Fugindo o cavaco Tiago C.D.S. Foragem F.C.D.S. Tamo junto Vai papai Eu sei o que tu quer É só me chama que eu vou Só não vem com conversinha Dessa história de amor Eu sei tu é safado E tu não vai me acompanhar É pedido pros irmãos E por maloca vai sentar Já já acabaram Vai com o saco Biel Atualizações de Nossa Senhora das Dores Tá Ziczina do Neve Foca, foca, foca Floca, foca o rei do midf Azucano Voca, foca Foca, foca Foca, foca Foca, foca Foca Va papai Voca, foca Boca, foca A sacada Foca, foca Evangelho Biel Atualizações de Nossa Senhora das Dores Essa é a pegada O用 técnico do meu Brasil Respeito o piseiro, refleta meu nordeste papai Eu sei o que tu quer, mas é só me chamar que eu vou Mas só não feito conversinha dessa história de amor Eu sei tu é safado e tu não vai me acompanhar Mas é pedido pros irmãos e pro maloca vai sentar Minha boca tu não vai ouvir de ar Bandida da quebrada, bota por gino malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava foda Você vai por causa de ideia, por maloca tá sentado Você soca a tocadinha, que delícia, vai socar Dá pro rei do INDF, vai socar Você soca a tocadinha, que delícia, vai socar Dá pro rei do INDF, vai de boca, vai de boca Você soca a tocadinha, que delícia, vai socar Dá pro rei do INDF, vai de boca, vai de boca E vai chocando Você soca, você soca, você soca, você soca Fugir do cavaco, banque C3 Loude C3 Oh, papai, vai, vai, tchau Oh, papai, chama na bota, tchau Deixa dar dois quilos, rasga-me esse touro Não pressa, vamos de ar, então, Brasil, papai, tchau Mas aí que interesse que eu tenho de botar no baile daquele jeitão Pra bater de frente com aquela mina quente me deixou com tesão E daquele jeitinho, ela chegou no sapatinho e me empurrou no paredão E sem noção, eu tava de copo na mão, ela deu dois golão Baixou o pé gostosão, mas ela foi na frente, mas se botou foi quente Biel, atualizações de Nossa Senhora das Dores, Sergipe A vara quase fez agachada Vai, piranha, vai, senta, por favor Vai me chamar de amor Vai, senta, 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 carinho Senta, 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 carinho Vai, piranha, vai, senta, por favor Vai me chamar de amor Vai, senta, 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 carinho Senta, 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 carinho Vai, senta, 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 carinho Só que eu tô no rosto, mas faz agachada Mas aí que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão E pra bater de frente com aquela mina quente me deixou com tesão E daquele jeitinho Ela chegou no sapatinho e me empurrou no paredão E sem noção, eu tava de copo na mão Ela deu dois golão, baixou foi gostosão Mas ela foi na frente, mas se botou foi quente Mas ela é danada, eu chamei de safada Ela sentou na vara, quase fez agachada Vai, piranha, vai, senta, por favor Vai me chamar de amor Vai, senta, 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 carinho Senta, 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 carinho Vai, piranha, vai, senta, por favor Vai me chamar de amor Vai, senta, 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 carinho Senta, 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 carinho Vai, senta, 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 carinho Porque o dobro hoje vai fazer um pedido Bruno Tapajó, estamos juntos Bora cavando e querendo Bora sozinho SS Ranch Oh papai, raza Mais um aí Chama na bota papai MC trinca Estourou DJ MC Martins Rasga vai papai Mas isso é miúdo pisei Flota no meu barraco que tu nunca mais esquece Que foi boy tu tira onda mas tu vai tu enlouquece Tu quer ficar com o véio Mas é poucas ideias que dou cana Tô iphone ainda te vendo pra Las Vegas Biel, atualizações de Nossa Senhora das Dores, Sergipe Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Rasga vai papai Pressa o Mundial E pra cantar comigo Gato Marcurreira do Brasil Gato Pronto Pela seu boy papai Para o meu patrão vira o piseiro Então blota no meu barraco que tu nunca mais esquece Que foi boy tu tira onda mas tu vai tu enlouquece Tu quer ficar com o véio E aqui é poucas ideias Já te dou grana do iphone ainda te levo pra Las Vegas O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu campão na mão e elas descem no suave A minha cadeira tá cheia com meu salário Porque eu tô bancando tudo o que elas pediram, pai Mas vai ganhar, vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber... D.E.O. Atualizações de Nossa Senhora das Dores, Sergipe A melodia não vale de favor Estoura! O músico do cavaco, o alagoano estourado Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu campão na mão e elas descem no suave A minha cadeira tá cheia com meu salário Porque eu tô bancando tudo o que elas pediram, pai Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu mandar O Tuto do Cristi tá cantando Eu pego a melodia Eu pare de favor Eu pego o que eu tô magenta O cacete o no cacete O farmacêutico ué Te chama de safado Voto e captain Outra say O cacete o no cacete O farmacêutico ué Te chama de safado Voto e captain É ao vivo, é ao vivo Não vai ser de cabeça Me chama de safado, o mundo tá fantástico E abro a bala e solta o som E vamos dançar com a Rominis Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Mas vai procurar outros gols, porque tu já me perdeu Falando sério, cê zombava da situação Você é menina, você nem tem coração Agora tô solto na parte Putarei é o meu lema, jogado na sacanagem Sou o rei dos esquemas Mas é só botada, concentrada na xera Biel, atualizações de Nossa Senhora das Dores, Sergipe Tutomi é só botada, concentrada na xereca da malvada Tutomi não para Tutomi é só botada, concentrada na xereca da malvada Tutomi não para E Tutomi Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Mas vai procurar outros gols, porque tu Falando sério, cê zombava da situação Você é menina, você nem tem coração Agora tô solto na vibe Putarei é o meu lema, jogado na sacanagem Sou o rei dos esquemas E é só botada, concentrada na xereca da malvada Tutomi não para Mas Tutomi é só botada, concentrada na xereca da malvada Tutomi é só botada, concentrada na xereca da malvada Tutomi não para Que tu sumi, reza vai papai Respeita vinho, pai Tchau Oh, 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 oh Desde Miami É o nome da fera Reza vai papai Deixa dar dois quilôs Oh, 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 oh O ré chegou Mas recebe o piseu Amando a boca, tchau Faz um aí papai Reza, tchau 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 Tchau